Olá amigos, muito bom dia a todos, chegou a sexta-feira aqui no AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio, eu sou o jornalista Lucas Rivas e os fertilizantes voltam a pauta no programa desta sexta-feira, hoje dia 18 de março de 2022, é que o Ministério da Agricultura está defendendo a retirada dos fertilizantes das sanções aplicadas à Rússia. A gente traz ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais, o AgroLink News é um oferecimento de Nissan Frontier que foi desenhado com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia, o melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais e eu convido a todos a acessarem o nosso portal, também se cadastrarem para receber a nossa newsletter e claro nos acompanhar aqui no nosso podcast em agrolink.com.br. você encontra as principais notícias do campo, entrevistas, análises e também reportagens exclusivas, além de uma super previsão do tempo detalhada. Então, passe lá em agrolink.com.br e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no agronegócio. Na economia brasileira, o preço médio do diesel subiu mais de 15% nas bombas. O combustível comum se aproxima da casa dos R$ 7,00. No Rio Grande do Sul, o setor avícola reclama de dificuldade de acesso ao milho. Entidades estão apontando dificuldades da entrada de grãos no Brasil nas fronteiras com os países do Mercosul. Enquanto isso, as exportações de milho seguem em baixo. A comercialização no Mato Grosso também vem em ritmo lento para a próxima safra. E o abate de suínos bateu recorde no ano de 2021. Boa notícia, Santa Catarina manteve a liderança no abate de suínos com mais de 28% de todo o abate nacional. Estes os principais destaques que você pode conferir na íntegra. Repito, em agrolink.com.br. E o tema dos fertilizantes voltou à pauta do agronegócio. Com os bloqueios impostos à Rússia, o fornecimento dos insumos acabou prejudicado. Em reunião com representantes das Nações Unidas e dos governos dos países americanos, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu que estes insumos, os fertilizantes, sejam excluídos deste regime de sanções. Na avaliação da ministra, os países precisam encontrar uma alternativa para minimizar a falta dos insumos como forma de garantir a segurança alimentar. Temos que encontrar meios de evitar que medidas destinadas a punir comportamentos específicos aplicadas por um grupo de países acabem por afetar as cadeias alimentares mundiais. Não podemos, sob o pretexto de pressionar pela solução de um problema, criar um ainda maior. Com o agravamento da situação da fome, que segundo estimativas da FAO, afeta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Tereza Cristina, que é presidente da Junta Interamericana de Agricultura, deve encaminhar o tema à Organização das Nações Unidas. Apenas no ano passado, o Brasil comprou mais de 9 milhões de toneladas de adubos dos russos. Já na Ucrânia, o impacto envolve a cadeia do milho. Visto que os ucranianos são líderes na produção do grão, uma eventual retirada do mercado internacional pode acarretar em alta nos preços. Para entendermos um pouco melhor estes impactos da guerra no leste europeu, eu converso agora com o porta-voz da multinacional alemã IFM, Robson Rodrigues. Inicialmente, como vimos, o tema dos fertilizantes tem tomado noticiário a respeito da guerra na Ucrânia, mas que outros impactos, outros reflexos, este conflito pode trazer para o agro-brasileiro? Bom, existem diversas preocupações sobre os impactos, por exemplo, de insegurança alimentar. Nós não sabemos se teremos fertilizantes suficientes para alimentar a população e também para circular a economia interna e externa do nosso país. Um outro grande fator de preocupação está relacionado ao custo dos fertilizantes e, consequentemente, o custo para o produtor e para o consumidor final. É por isso que nós propomos algumas estratégias de automação, de redução de custos, ganhos de eficiência que permitam que a cadeia produtiva controle os seus custos, reduzindo desperdícios e aumentando a rentabilidade. Agora, Robson Rodrigues, em relação aos fertilizantes, o governo brasileiro anunciou um plano nacional para o setor e ainda tem buscado novos mercados para a compra de insumos. Como essas medidas podem reduzir a crise dos fertilizantes em curto, médio e também longo prazo? O setor tem elogiado as estratégias com relação ao plano nacional de fertilizantes. É muito interessante ver que nós estamos planejando, pensando a longo prazo e trabalhando para garantir que exista uma independência e sobrevivência do Brasil neste mercado. O agronegócio representa aproximadamente 30% do nosso PIB. É um setor muito importante e nós temos que nos munir de ferramentas que reduzam o risco para esse setor. No curto prazo, essas medidas tendem a reduzir a pressão de disponibilidade de fertilizantes, de alimentos, que deve impactar a safra de 2022, que está às vésperas, inclusive, de ser plantada agora no segundo semestre. Isso também tende a reduzir o impacto no preço. No médio e no longo prazo, nós teremos um setor independente de crises globais e externas e nos tornará mais competitivos. Isso nos dá mais fôlego para continuar competindo globalmente no setor agrícola, mas principalmente garantindo a segurança alimentar do nosso país. Em termos de preço final ao consumidor interno, que impactos nós teremos nos produtos da cesta básica do brasileiro com esta alta dos fertilizantes? A agroindústria vão sentir esses reajustes e provavelmente irão repassar esses custos e reajustes diretamente para o consumidor final. É um movimento natural de uma cadeia produtiva. O que nós podemos fazer é implementar estratégias que permitam reduzir o custo do produtor em outras frentes, ou seja, equilibrar os custos de uma maneira geral em outras frentes de negócio, em outras partes do negócio de produção agrícola. Seja ela negociando outros insumos para a produção, garantindo que as máquinas e equipamentos estejam em boas condições, evitando custos altos de manutenção no meio da safra, não só o custo de manutenção, mas também o custo de ter o equipamento parado dentro do processo. E outra estratégia é implementar o uso da tecnologia, garantindo assim o aumento da eficiência. Sim, por fim, já em termos de exportação, como os negócios brasileiros serão impactados por esta guerra? No que relaciona a questão de exportação, eu acredito que o mesmo se aplica à questão de custos. Os custos devem aumentar e isso deve representar na ponta, ou seja, para o consumidor final, um aumento no preço dos commodities, um aumento no preço dos alimentos. É bastante claro, uma vez que você tem aumento do insumo para que você faça o plantio, esse custo vai ser repassado no final das contas. Nós estamos tendo um período onde o real tem se valorizado frente a outras moedas, como o dólar, o que desfavorece as exportações, uma vez que as importações para os outros países passam a ser mais caras. Esse período de volatilidade faz com que as empresas e os países ajam com maior cautela. Eles precisam evitar riscos por conta da crise global que nós estamos passando. Eles não sabem o que deve acontecer na ponta. A exportação também deve ser impactada. Nós não sabemos como vai ser a situação da Europa no longo prazo, como eles continuarão a receber os produtos e a matéria-prima importada nesse sentido. Mas também é óbvio que uma vez que a produção de alimentos na Europa é comprometida por conta desse processo, também se abre uma janela de oportunidade para a exportação. Mas, pelo que a gente vem acompanhando, um custo alto para essas exportações, para essa importação, bem dizendo, desses outros países. Está, portanto, essa a entrevista com o porta-voz da IFM no Brasil, Robson Rodrigues, e uma análise sobre os impactos deste conflito no leste europeu aqui no agro-brasileiro. Agora vamos virar a pauta para sabermos como fica a previsão do tempo. Gabriel Luan Rodrigues, final de semana chegando. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a previsão do avanço da frente fria e da massa de ar frio segue firme para este final de semana. A princípio, as chuvas atingem a região sul, avançando gradativamente em direção ao sudeste, e, ao mesmo tempo, provocando instabilidades em outras regiões do centro-sul do território nacional. Nesta sexta-feira, além da previsão da frente fria, temos a atuação de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão entre o Paraguai e o oeste da região sul. E essa condição aumenta o potencial das chuvas entre o sul do Mato Grosso do Sul e o oeste catarinense. Essas chuvas poderão ser na forma de temporais, localmente fortes, e provocar eventos de tempo adverso, como vendavais, muita atividade de raios e, eventualmente, queda de granizo, o que poderá afetar, de forma isolada, algumas lavouras. E, Lucas, a frente fria atinge o sul do Rio Grande do Sul entre a noite de sexta e madrugada de sábado. O sistema vai avançar rapidamente pelo estado e as projeções estão indicando uma irregularidade muito grande dessas chuvas, mas, pontualmente, podem ocorrer aqueles temporais mais fortes. Já no decorrer de domingo, o sistema avança de forma significativa para o sudeste e faz aquela ligação do corredor de umidade entre a região amazônica até o oceano. E isso vai elevar o potencial de chuvas sobre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Inclusive, com destaque para o leste de São Paulo e Vale do Paraíba. No decorrer do final de semana, nessas duas regiões, os acumulados poderão superar os 200 milímetros e trazer algum risco, como deslizamento de terra e enchentes repentinas. Bom, Lucas, e em relação à massa de ar frio, ela avança juntamente com o avanço da frente fria. Portanto, no amanhecer de sábado, as temperaturas serão baixas no sul do Rio Grande do Sul, com termômetros que poderão registrar marcas abaixo dos 12 graus. No período da noite, as temperaturas voltam a declinar e nas serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podemos ter registros abaixo dos 9 graus no amanhecer de domingo. E ao que as projeções estão indicando, esta massa de ar frio vai avançar pelo leste do Brasil, podendo chegar até o sul da Bahia no decorrer da semana. Mas, claro, nós vamos acompanhar diariamente essa previsão ao longo da semana. Bom, Lucas, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo final de semana. Este o Gabriel Luan Rodrigues e a Conab divulgou o novo boletim dos setores de frutas e hortaliças. O levantamento da companhia apontou um forte impacto dos efeitos climáticos no setor. A cenoura, que chega a ser comercializada acima de R$ 9, foi impactada pelas chuvas que reduziram a produtividade na principal região produtora do país. Segundo o gerente substituto de estudos de mercado hortigrangeiro da Conab, Arthur Vasconcelos, o cenário deve se manter igual ao longo deste mês de março. As chuvas frequentes na principal região produtora e abastecedora nacional Minas Gerais ocasionaram perdas nas lavouras e baixa produtividade, reduzindo a oferta e elevando os preços da cenoura. Dados preliminares mostram que os preços em março se mantêm em patamares elevados até o momento. Já no setor de frutas, as diferentes condições climáticas do país tiveram como consequência diferentes impactos nas culturas do Brasil, como explica o superintendente de estudos agroalimentares e de sociobiodiversidade da Conab, Marisson Marino. Os preços elevados das frutas são motivos distintos. No caso da maçã, há uma expectativa de uma redução da safra no sul do Brasil por conta da estiagem, fatalmente pressionar os preços para cima. No caso do mamão, é o contrário, o excesso de chuva na região produtora, Espírito Santo e Bahia, que acaba aumentando bastante os custos de produção para controle de doenças fúngicas, por exemplo, e fatalmente uma diminuição da oferta desse produto no mercado, que faz também com que os preços fiquem em patamares elevados. E a melancia é uma transição de safra. A safra de verão no Rio Grande do Sul e sul do Brasil como um todo, ela se encerra e até a entrada das safras, de uma forma mais contundente, do centro do Brasil, São Paulo, Bahia, Goiás. E aí a gente vai até esse momento de entrada da nova safra ter uns patamares mais elevados do que o normal. Mais detalhes sobre este novo levantamento divulgado pela Conab com relação ao setor de hortifruti e de frutos, pode ser conferido lá em agrolink.com.br. Vamos agora atualizar os indicadores agrícolas. Milho fecha a semana, sendo vendido a R$ 108,00 em Campinas, São Paulo, R$ 105,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. A cotação do milho em Alta Mojiana é de R$ 102,00. Em Cascavel, no Paraná, R$ 100,00 fechados. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira! Música 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 Música